Olá pessoal, eu sou o professor Adenilson Alves aqui da FECAF, também criador do canal Vamos Falar Sobre Grana e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre educação financeira. Pessoal, responde a seguinte pergunta, você é uma pessoa que só pensa em gastar ou é uma pessoa que investe alguma parte do seu orçamento? E aí? O que a gente tem que entender é que existem pessoas que só realmente pensam em gastar e outras que conseguem guardar. E como que isso acontece? Isso tem muito a ver com como que você cresceu, como que eram os seus hábitos de pequeno. Você tinha um cofrinho? Você guardava dinheiro? Ou você recebia aquela mesada do seu pai e já saía correndo para a loja de doces para gastar todo o dinheiro? Então, isso não muda, pessoal. Com o passar dos anos, os hábitos apenas se fortalecem. Se você era um gastador, você hoje será um gastador muito maior. E se você era um poupador, a tendência é que você continue poupando. O que eu estou tentando aqui hoje é explicar para vocês como é que a gente pode mudar alguns hábitos para deixar de ser um gastador e se tornar um poupador. Ou até um investidor, quem sabe? Muita gente acha que o termo investidor é somente para aqueles que têm muito dinheiro. Não, não tem nada a ver. Investidor é aquele que investe. E por que você não pode investir em você? Tudo bem? Então, tem algumas mudanças de hábito aqui que acho que seriam importantes para a gente poder tentar mudar esses hábitos de tanta gastância. Hoje eu vou dar quatro dicas para você conseguir guardar o seu dinheiro, ok? Então, vamos lá para a primeira dica. Mudança de hábito. Essa será a dica principal. Porque se você não mudar os seus hábitos, dificilmente você vai deixar de ser endividado para ser uma pessoa que tem dinheiro guardado. Então, a mudança de hábito vai ter que ocorrer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me disse que quando tinha 23 anos de idade, faltando dois ou três dias para receber os seus pagamentos, a pessoa ficava tão ansiosa, tão ansiosa que chegava quase a adoecer. Imaginem qual era a ansiedade dessa pessoa. Era para receber o seu dinheiro e poder gastar. Olha só, pessoal. Se você não mudar de hábito, você não vai conseguir economizar. Tente mudar de hábito devagar, consumindo menos coisas e planejando aonde você vai guardar o seu dinheiro, aonde como você vai gastar o seu dinheiro, ok? Então, a mudança de hábito, essa é a essencial. A segunda dica, pessoal. Me diz, por que você tem duas ou três contas em bancos diferentes? Por que você tem dois ou três cartões de crédito diferentes? Não seria melhor concentrar os seus ganhos e os seus gastos em uma única conta, ou um único cartão que otimize e melhore o seu gerenciamento desse dinheiro, a administração dos seus recursos? Para que você precisa de dois cartões de crédito? Um com limite de 5 mil, outro com limite de 10 mil? Para quê? Para você ter que olhar duas faturas? Por que você não tem um cartão de crédito apenas com limite de 15 mil? Tá? Tudo bem? Então, diminua a quantidade de contas bancárias e também de cartões de crédito. Lógico. Ah, mas eu recebo por uma empresa num banco, recebo por outra empresa em outro banco. Tudo bem. Mas, se você recebe de uma única empresa, por que você tem conta no banco A, banco B e banco C? Não tem necessidade disso. Terceira dica, pessoal. Divida o seu dinheiro em potes. Divida o seu dinheiro em partes e cada parte destinada a um compromisso. Tudo bem? Olha, 20% do meu salário são para as compras de casa. 25% para educação, 30% para saúde, 15% para vestuário, 10% para diversão, tantos por cento para guardar. Então, você divida em partes aonde que você tem que colocar cada parte do seu dinheiro. Porque assim fica mais fácil você administrar. Você não pode, num mês, gastar 30% da sua renda com educação e, no mês que vem, querer gastar 70% com educação. Não tem sentido. Por que essa variação é tão grande? Por que nesse mês eu gastei 30% com isso e, nesse mês, eu estou gastando 70% com isso? Ok? Então, divida. Monte uma pizza do seu dinheiro. E, antes da última dica, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. Lá nós teremos muitos conteúdos sobre aplicação na bolsa, fundos de renda fixa, aluguel. Lá nós falamos de dinheiro. Tudo bem? E vamos lá para a quarta dica. Tem gente que espera sobrar dinheiro para começar a guardar. Então, me diz uma coisa. Se não sobrar nada, você vai guardar o quê? O que você tem que fazer é tornar uma obrigação um percentual dos seus ganhos para guardar. Você é obrigado a fazer isso. Porque, se você esperar sobrar dinheiro para começar a guardar, vai ficar difícil sobrar. Então, o que você faz? Implemente, incremente nos seus orçamentos a obrigação de guardar tantos por centos do seu salário. Ah, mas eu não posso guardar muito. Então, guarde 10%. Eu não posso guardar 10%. Então, guarde 8%. Não posso guardar 8%. 5%. 3%. Mas, coloque um número e pense que é um compromisso. Pense que é uma conta que você tem que pagar. E essa conta você vai pagar para você. E eu vou te dizer, eu vou te garantir. Você terá ótimos resultados se fizer isso. Se você implementar uma cultura poupadora na sua vida, isso facilitará a sua organização financeira e, quem sabe, até mesmo a sua independência financeira lá no futuro. Tudo bem? Pessoal, eu sou o Adenilson Alves, professor aqui da FECAF e desejo a vocês tudo de bom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.